Em apenas 3 minutinhos eu te ensino a fazer esse pão caseiro super delicioso. Olha quanto esse pão cresce! Gente, é muito fácil de fazer e eu vou ensinar pra vocês a receita agora. Comece colocando em uma panela 200 gramas de linguiça calabresa. Eu tô usando aquela linguiça fininha, eu tirei a pele, agora eu vou dar uma dourada nela, uma refogada nessa linguiça. Enquanto isso, aproveite e já me conta de qual cidade você está nos assistindo. Coloque em uma tigela uma colher de sopa de fermento biológico seco, uma colher de sopa de açúcar, uma xícara de leite morno. Gente, não deixe o leite esquentar muito, tá bom? Um ovo grande, meia xícara de óleo, azeite ou manteiga derretida. Agora misture esses ingredientes muito bem até eles ficarem bem homogêneos. Ah, e se você gosta de receitas de pão assim como essa, então não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Para essa receita, vamos utilizar 4 xícaras de farinha de trigo. Mas vamos colocar a farinha aos poucos para não perder o ponto da massa. As farinhas normalmente tendem a ter um pouquinho de variação de uma marca para outra. Então, pode ser que você precise de usar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de farinha. Por isso, a gente coloca a farinha aos poucos. Eu esqueci de colocar o sal lá no início da receita, então por isso eu estou colocando uma pitadinha de sal agora. Mas não tem problema porque também vai dar super certo. Agora é só sovar essa massa muito bem. Eu sovei por mais ou menos uns 15 minutinhos, até ela ficar com essa consistência bem lisinha e bem elástica. Essa massa só vai descansar uma vez. Então, já vamos abrir a massa para a gente poder colocar o nosso recheio. Você vai abrir a massa no formato de um retângulo. Quanto mais fininha você abrir a massa, mais gostoso vai ficar esse pão e mais bonito também. Agora é só adicionar a calabresa fininha, que nós já demos aquela refogada. Se você preferir, também pode usar outro tipo de recheio. Esse pão combina muito bem com o recheio de queijo e presunto. Tudo fica delicioso. Acrescente também o tanto de mussarela que seu coração mandar. Eu vou colocar um pouquinho de manjericão, mas se você preferir, você também pode colocar orégano, que fica super delicioso. Agora é só enrolar a massa como rocambole. Lembre de ir fechando muito bem as laterais para não vazar nada do recheio. E agora eu vou pegar uma forma dessas para pães. A minha tem a medida de 28 por 12 por 5 centímetros. Vou colocar o meu pão nessa forma que não precisa estar untada e vou arrumar muito bem. Cubra o pão com um plástico ou um pano e deixe descansar por mais ou menos uma hora ou até ele ficar bem grandão assim. Agora é só pincelar com uma gema toda a superfície do pão. Lembrando que eu vou deixar um comentário nesse vídeo com todos os ingredientes e as medidas em peso e em xícaras. Por último, coloque mais um pouco de mussarela por cima do pão e leve para assar no forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutinhos. E está pronto o nosso pão. Olha como ele fica lindo. Aproveita e já me conta para quem você faria essa receita. Gente, esse pão ele fica super fofo e muito recheado. Olha que delícia esse queijo puxando assim. Muito obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.